Na Câmara de Vereadores de Cacoal, iniciou-se a discussão acerca da criação de uma guarda municipal. Segundo o Edmar Capiche, vereador eleito no município, eles trabalham essa ideia desde o ano de 2015. Na realidade, a gente já defende esse projeto há alguns anos, desde 2015, que a gente começou a estudar sobre realmente o papel da municipalidade na segurança pública. E a partir de 2014, com a Lei 13.022, a Lei Federal de 2014, os municípios têm essa responsabilidade também com a segurança pública, em poder contribuir com o órgão auxiliar de segurança pública. A Guarda Civil Municipal tem ali, entre suas competências, cuidar dos serviços e instalações municipais, cuidar das praças, parques e também a ronda escolar, toda essa situação preventiva e comunitária. Então nós entendemos, inclusive hoje nós estamos aqui neste momento homenageando a Polícia Militar, que é a nossa força de segurança pública, que tem um papel aí, realmente de fato, de excelência. Mas com o passar dos anos, a gente percebe que, infelizmente, o efetivo, ele não aumenta. Os municípios aumentam e os governadores não conseguem, de fato, realmente atender as necessidades da população. E aí, nesse sentido, muitos municípios têm tomado essa iniciativa em contribuir com a segurança pública, implantando as suas guardas municipais. Segundo o vereador, o município de Cacuau poderia contratar mais de 250 guardas municipais. Na realidade, o município de Cacuau, de acordo com o seu número de habitantes, a Lei 13.022, que é a lei federal, ela diz que municípios com o tamanho de Cacuau, eles podem ter ali 0,03 do número de habitantes. Mas muitos municípios, isso é uma conta que realmente, de fato, chegaria a mais de 250 agentes. Mas, assim, a gente entende que, para iniciar um projeto ali, a gente poderia iniciar com um guarda, para cada mil habitantes, então, seria em torno de 90 guardas municipais. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que discutir a criação da lei, para ir posteriormente, realmente, de fato, é através de concurso público. Hoje, a vigilância patrimonial do município é que realmente faz esse papel de cuidar de praças, de parques, todo o cuidado com as instalações e serviços municipais. Então, nesse primeiro momento, para otimizar, a gente quer estudar de uma maneira, realmente, de fato, que o município tenha condições de iniciar esse projeto. O projeto da guarda já tem opiniões diversas. Inclusive, o vereador Valdomiro Corá é contra. Eu sou contra, por quê? Nós já temos a polícia militar, nós já temos a polícia civil, Nós já temos a Centran, que é os guardas que estão aí atuando na sinalização de trânsito no nosso município. Criando mais a guarda municipal, é um grupo que eles vêm para multar a população de Cacuau. A guarda municipal, por onde passou, as pessoas podem acompanhar, que eles vêm, multa a população. Tem uma pessoa trabalhando ali, vendendo um limão na rua, ou vendendo qualquer coisa. Ele chega e já pega as coisas das pessoas, já leva embora. Onde tem guarda municipal, tem problema. E isso já foi comprovado em vários municípios do nosso país. Então, eu sou contra, eu acho que já tem a Centran para cuidar do trânsito, para fiscalizar. Então, não precisa mais criar guarda municipal no município de Cacuau. Segundo ele, se trata de uma fábrica de multas. Na verdade, eles querem criar a guarda municipal para criar a fábrica de multa no município de Cacuau. Porque quanto mais gente na rua, guarda, Centran, mais vai estar multando a população da nossa cidade. Onde tem, é só multa que faz em cima da população.